Já passei Já passei a visão pra ela Que se ela me deixar Vai ser a pior besteira da vida dela Porque não vai conseguir achar Um cara igual eu não tenho Que é fiel de fechar Então dá um valor, meu bem Que eu não vou te largar Porque ela sabe Que o amor do menor vale ouro E também sabe Que eu gosto dela e não é pouco Prioridade Já falei que é só eu e ela Demorou, já é fechou E é poucas ideias Porque ela sabe Que o amor do menor vale ouro E também sabe Que eu gosto dela e não é pouco Prioridade Já falei que é só eu e ela Demorou, já é fechou E é poucas ideias Demorou, já é fechou E é poucas ideias Já passei a visão pra ela Que se ela me deixar Vai ser a pior besteira da vida dela Porque não vai conseguir achar Um cara igual eu não tenho Que é fiel de fechar Então dá um valor, meu bem Que eu não vou te largar Porque ela sabe Porque ela sabe Que o amor do menor vale ouro E também sabe Que eu gosto dela e não é pouco Prioridade Já falei que é só eu e ela Demorou, já é fechou E é poucas ideias Porque ela sabe Que o amor do menor vale ouro E também sabe Que eu gosto dela e não é pouco Prioridade Prioridade Já falei que é só eu e ela Demorou, já é fechou E é poucas ideias Demorou, já é fechou E é poucas ideias Rego Mix Ô moleque dos hits Ô moleque dos hits Ô moleque dos hits É a grica sua, negui Tocar meu robôzão O Drac conhece a lomba de avião Vou lutar, vou lutar, vou lutar Pra conseguir Tocar meu robôzão Na garrupa tem um rabetão Não se impressiona Na favela nós tá milhão Contando os placos Com mega hype de patrão Habilidade Se a tanqueira Inconformada Na tenera Raspando sem placa Na tenera Raspando sem placa Puxa que puxa no grau Vai Sei achar que tu é bom Vá no ver se tu me pega Tu vai se perder no labirinto da favela Menota de robozão De bicho de não da tela Os Drac conhece a lomba de avião Cê acha que tu é bom Vá no ver se tu me pega Tu vai se perder no labirinto da favela Menota de robozão De bicho de não da tela Os Drac conhece a lomba de avião É Regumigues O moleque dos hit O moleque dos hit Vem ao bolado Vem ao bolado Vai Vou lutar Vou lutar Vou lutar Vou lutar Pra conseguir Tocar Meu robôzão Na garupa tem um rabetão Não se impressiona Vai Na favela nós tá milhão Contando os placos com mega hype de patrão Habilitado Se a tanqueira Inconformada Na tenera As planos sem placa Na tenera As planos sem placa Puxa que puxa no grau Vai Cê acha que tu é bom Vamos ver se tu me pega Tu vai se perder no labirinto da favela Menota de robozão De bicho de não da tela Os Drac conhece a lomba de avião Cê acha que tu é bom Vamos ver se tu me pega Tu vai se perder no labirinto da favela Menota de robozão De bicho de não da tela O Drac conhece a lomba de avião E ela Rego Mix O moleque dos hits O moleque dos hits O moleque dos hits Vem ao bom lado Vem ao bom lado Vai Uma acelerada rapidão Será que sai cuzão? Será que sai? Aí RF3 Aumenta um pouquinho Aumenta um pouquinho aí E aí menor Brota na medley cachorro E aí RF3 Papo de medley Fuuui vral Foguetava no baixo Passa a lombada e sobe ladeira Sem medo enrola o carro Desce a meia meia Dá um salve lá no barraco Que o bailão vai ser no morro Respeita meu bom Lutar no quintal dos perigosos Mandar que beca chavoso Bombeta e meia na canela Meia roteira dois Escap e acelera Nas ideias nós não amela Que é só menor mil grau Dedo do meu pra inveja E só bolo lufrau Só bolo, e só bolo, e só bolo lufrau Só grau, só corte mil grau Lanziela De morro pra morro Eu to descendo a sua vela Só grau, só corte mil grau Lanziela De morro pra morro Eu to descendo a sua vela De morro pra morro Eu to descendo a sua vela De morro pra morro Eu to com uma vela cinderela Com uma vela cinderela Descendo a sua vela Deixa eu tomar água, deixa eu tomar água aqui pai Ae tia, dá um pouco dessa água aí Ae tia, Deus abençoe, hein Dê muito valor pra sua família, certo? Segunda-feira Dia de cair pupoca e ir atrás do malote Vou meter as caras sumindo a neblina Mas não é o que tu ta pensando Eu to falando de roubo nem de assaltabaco Eu to falando de arrumar um trapo Pra eu sustentar minha família Vou entregar uns currículos Arrumar um trapo digno Peço proteção a Deus Abençoe minha vida Eu não vejo a hora de chegar terça-feira Trombar minha maizinha Desculpa mãe por esse pouco tempo É que fim de semana eu to na correria Venha Eu me preocupo por esse pouco tempo Que o tempo não ta passando lento E seus cabelos brancos ta grezeram Vou te dar muito orgulho com o meu talento Oh, 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 oh Domingo é feijo cara vovó Ela cabrinha pro mena Escutar os conselhos dos melhor Pra eu não ficar em B.O. Não tem coisa melhor Sei que não tem pressor Vou dar valor pra vovó e o vovô Que eles nem é Bogotem Vai! Domingo é feijo cara vovó E ela cabrinha pro mena Escutar os conselhos dos melhor Pra eu não ficar em B.O. Não tem coisa melhor Sei que não tem pressor Vou dar valor pra vovó e o vovô Que eles nem é Bogotempo Vou dar valor pra vovó e o vovô Que eles nem é Bogotempo Vou dar valor Vou dar valor Vou dar valor EF3 brota Nasci 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 Meu foguetão Que é o zoom Momento Robôzão de dois Escape Olha no meu olho e fala O que cê fez que cê faz Pros menorzinho da quebrada Que batalhou pro melhor da coroa E as mina deixou na voz Espera de poucas palavras Agora fala demais Sutaquei Nunca deu nada Dobro o joelho Agradece Que champanhe é pouco pra nós Miu e duque Cilindrada de chumbo Torpedo de multistrada Tem dois escapes de fundo Passa no vulto Deixando as cocota molhada Pensou que nós tá chegando Fica de boca calada Cê me tirava de do E agora vem de simpatia Pagando rajada Lancei meu foguetão Que é o do momento Robôzão de dois escape O que faz vaco no vento Robôzão de dois escape Fa-fa Lancei meu foguetão Que é o do momento Robôzão de dois escape O que faz vaco no vento Robôzão de dois escape Fa-fa-fa. Olha no meu olho e fala O que cê fez, o que cê faz Pros menores da quebrada Que batalhou pro melhor da coroa E as mina deixou na voz Pera de poucas palavras Agora fala demais Sutaquei, nunca deu nada Dobro o joelho, agradece Que champanhe é pouco pra nós Mil e duques, cilindrada de chumbo Torpedo de multistrada Tem dois escapes de fundo Passa no vulto, deixando as cocotas molhadas Pensou que nós tá chegando Fica de boca calada Tê me tirava de duro e agora Vem de simpatia pagando rajada Lacei meu foguetão Que é o do momento Robôzão de dois escape O que faz vácuo no vento Robôzão de dois escape Lacei meu foguetão Que é o do momento Robôzão de dois escape O que faz vácuo no vento Robôzão de dois escape É a grica sua, negui Respeito Ego mix O moleque dos hits Biel bolado Olha esses robôs Multistrada e carenagem E os retrovisô Pra ver quem tá na maldade E o barulho do robôzão É o despertador da favela Chama as bandida pro peão Meu som é o convite pra ela É sobral F8 Grita nas vielas É sobral Transal Grita nas vielas É sobral Cavazak Grita nas vielas O barulho do robôzão É o despertador da favela É sobral É sobral F8 Grita nas vielas É sobral Cavazak Grita nas vielas E o barulho do robôzão É o despertador da favela É a grica sua, negui Respeito Ego mix O moleque dos hits Biel bolado Olha esse esgobô Multistrada e carenagem E os retrovisô Pra ver quem tá na maldade E o barulho do robôzão É o despertador da favela Chama as bandida pro peão Meu som é o convite pra ela É sobral F8 Grita nas vielas É sobral Transal Grita nas vielas É sobral Cavazak Grita nas vielas O barulho do robôzão É o despertador da favela É sobral É sobral F8 Grita nas vielas E o barulho do robôzão É sobral Cavazak Grita nas vielas E o barulho do robôzão É o despertador da favela A gente que a saqueira gosta Picadilha de vilão Sou negu Favelado A cara do enquadro Que mora na água de terra E mesmo assim é invejado Só porque eu sou talento raro Pelo bom Deus abençoado Crescido em um bairro pobre Mesmo assim Tô discriminado E o foda é a discriminação Repeto no branco meu irmão Desse lado é só menino bom Com muita amor no coração Então saco o robôzão Cansei de chutar lata Chutei o balde E os nerd nozes não para Naquele modelo brasileiro Do jeito que as tranqueira gosta Picadilha de vilão Só bololô chama no peito O guidão daquela meota Mó breque sem quebra e chavão Naquele modelo brasileiro Do jeito que as tranqueira gosta Picadilha de vilão Só bololô chama no peito O guidão daquela meota Mó breque sem quebra e chavão Sou negro favelado A cara do enquadro Que mora na rua de terra E mesmo assim é invejado Só porque eu sou talento raro Pelo bom Deus abençoado Crescido em um bairro pobre Mesmo assim sou discriminado E o foda é a discriminação É preto no branco meu irmão Desse lado é só menino bom Com muito amor no coração Então saco os robôzão Cansei de chutar lata Chutei o balde E os nerd nozes não para Naquele modelo brasileiro Do jeito que as tranqueira gosta Picadilha de vilão Só bololô chama no peito O guidão daquela meota Mó breque sem quebra e chavão Naquele modelo brasileiro Do jeito que as tranqueira gosta Picadilha de vilão Só bololô chama no peito O guidão daquela meota Mó breque sem quebra e chavão É grica sua neguinho Respeito Pega o mix O moleque dos rins Mó breque sem quebra e chavão Mó breque sem quebra e chavão Mó breque sem quebra e chavão Já fui menino pé de barro Já fui menino sofredor Já fui expulso da sala de aula Já pulei com a traca pra pegar metrô Já fui servente de pedreiro Fui marreteiro naquela estação Mas é mó fita lembro dos guardinha Que tirou de mim o meu ganha-pão Mas tá suave vou seguindo em frente Tu tá ligado muita fé em Deus Que Deus abençoe a família Os moradores de rua e os amigos meus Já fui tirado mas só pelo fato do bolso furado E não tem um real Virei em si essa letra Escrevi as do Morumbi hoje pra galpau Esse já fui virou passado Hoje tá tudo mudado Antes eu era rocha Hoje eu sou diamante Fé em Jesus abençoado As cocota do outro lado Agora pede moral Mas a fila tá grande Esse já fui virou passado Hoje tá tudo mudado Antes eu era rocha Hoje eu sou diamante Fé em Jesus abençoado As cocota do outro lado Agora pede moral Mas a fila tá grande Fim de ano tá aí, e essa não pode faltar né Lembra dos menor ralé Que você não dava uma bola Sempre se mateu com a fé e tá de pé Desde o tempo da nossa escola Lancei uma teneiré e lancei uma meota Lancei uma teneiré e lancei uma meota Se é querer querendo, mas eu sei que quer ir Se é querer, se é querer querendo, mas eu sei que quer ir Olha, vai, vai, falou, vai, vai, tchau pra você Vai, vai, falou, vai, vai, tchau pra você Não deu atenção, vira segunda opção, bebê Não deu atenção, vira segunda opção, bebê Vai, vai, falou, vai, vai, tchau pra você Vai, vai, falou, vai, vai, tchau pra você Não deu atenção, vira segunda opção, bebê É o RF3, não quer mais para o 3 Juntamente com o Leap e a Madness mais uma vez E na mente deu recalque, é só papo Achou ruim? Vai, tô mano Ah, zoeira, traz água aí Muita fé, muita fé E aos menores, Alec, tá O nome D é fácil, tá R F É grica sua, neguinho Quem nunca pulou muro pra pegar pipa Era um pipa pra dez maloqueiro Reflexível lembrar das antigas Quem nunca foi ajudante de pedreiro Quem nunca trampou numa pizzaria Quem nunca foi entregar uns panfletos E pra poder voltar logo pra casa Jogava metade dentro do bueiro Mas tá ligado, o tempo foi passando Era um menino desobediente Tirava sorriso de todo mundo Menino maduro, coração carente Minha mãe fala, filho, vai arrumar um campo Mas foquei nos conscientes E minhas composição Atingiu muita gente E as cocotas Lá do Morumbi agora quer colar Sai da minha bota Que além do retorno eu não vou negar Lá daquela XJ Que eu sempre sonhei em andar Conquistei E na garupa dela tu não vai montar Tu sou idiota Agora chora querendo colar Sai da minha bota Que além do retorno eu não vou negar Sabe aquela XJ Que eu sempre sonhei em andar Conquistei E na garupa dela tu não vai montar Você acredita que o mundo dá voltas Mas os ingratos não tem esse entendimento De que o prato que você cospe hoje É o que você vai se alimentar Chora que chora novinha Quem nunca pulou muro pra pegar pipa Era um pipa pra dez maloqueiro Reflexível lembrar das antigas Quem nunca foi ajudante de pedreiro Quem nunca trampou numa pizzaria Quem nunca foi entregar uns panfletos E pra poder voltar logo pra casa Jogava metade dentro do bueiro Mas tá ligado o tempo foi passando Era um menino desobediente Tirava sorriso de todo mundo Menino maduro, coração carente Minha mãe fala Filho vai arrumar um campo Mas foquei nos conscientes E minhas composição Atingiu muita gente E as cocota Lá do Morumbi agora quer colar Sai da minha bota Que além do retorno eu não vou negar Sabe aquela XJ Que eu sempre sonhei em andar Conquistei E na garupa dela tu não vai montar Sou idiota Agora chora querendo colar Sai da minha bota Que além do retorno eu não vou negar Sabe aquela XJ Que eu sempre sonhei em andar Conquistei E na garupa dela tu não vai montar Chora aqui, chora novinha Só quem é gente da gente Tá comigo de uns anos E os fulano Ciclaram Incomodei Tá de fora E se pá Tô até incomodando Tá se morderam Só nas fotos que eu postei Se nas fotos eu incomodo Imagine pessoalmente Se incomodou Se retire bem urgente É que nas antigas Eu sei que dava risada da gente Mundão girou e agora Vai ser diferente Mundão girou e agora Vai ser diferente Vai ser diferente Vai ser diferente Não foi minha intenção Mas se tu ficou revoltado É bye bye Tchau pros incomodado Não foi minha intenção Mas se tu ficou revoltado É bye bye Tchau pros incomodado Não foi minha intenção Mas se tu ficou revoltado É bye bye Tchau pros incomodado É bye bye Tchau pros incomodado Tchau pros incomodado Só quem é gente da gente, tá comigo de uns anos E os fulano, ciclano, incomodei Tá de fora esse pá, tô até incomodando Tá se morderam só nas fotos que eu postei Se nas fotos eu incomodo, imagine pessoalmente Se incomodou, se retire bem urgente É que nas antigas eu sei que dava risada da gente Mundão girou e agora vai ser diferente Mundão girou e agora vai ser diferente Vai ser diferente, vai ser diferente Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados É bye bye, tchau pros incomodados Tchau pros incomodados E que esse ano seja de muita paz, saúde, prosperidade E que a felicidade impera, e não vai celebrar dessa forma Prepara as pranchas, que os mena tá tirando onda É litoral, vida mansa, eu vou de robozão que assombra Perrequeiro no dedo não conta, nós só conta de peixe de onça Já saquei a GS branca, e o jacaré que eu comprei lá na França É fim de ano, chama que chama, é fim de ano, chama que chama Faz o grupo e convoca as gatonas, que hoje vai ter festinha na lança Prepara as pranchas, que os mena tá tirando onda É litoral, vida mansa, eu vou de robozão que assombra Perrequeiro no dedo não conta, nós só conta de peixe de onça Já saquei a GS branca, e o jacaré que eu comprei lá na França E nesse ano novo, desejo muita paz, muita prosperidade, mais amor e fé no pai Que toda inveja amarela é vir embora, tá com medo do bonde, meu bonde é pé na porta E começo do ano, vai ser com pé direito, papo de investimento, cansei de guardar dinheiro É, nós da aula e o sal de copia, tá? Tô surfando, igual Medina, tô surfando, igual Medina, tô surfando Prepara as pranchas, que os mena tá tirando onda É litoral, vida mansa, eu vou de robozão que assombra Perrequeiro no dedo não conta, nós só conta de peixe de onça Já saquei a GS branca, e o jacaré que eu comprei lá na França É fim de ano, chama que chama, é fim de ano, chama que chama Faz um grupo e convoca as gatonas, que hoje vai ter festinha na lança E aí, Will? Pesado, hein? Essa tá foda, hein, vagabundo? DJ GK, da produção